Então tá, tá aqui, tá aqui é do lado. Tá. Bom dia a todos. Estamos começando mais uma transição do jogo de final, no campeonato de primeiro, no jogo de final, no jogo de final, no jogo de final, no jogo de final, no jogo de final. O jogo é doendo um jogo de final, no jogo de final, no jogo de final. O tempo é o gelino e o leito e o pé. Bom dia, bom dia amigos, estamos aqui mais uma vez para repetir o jogo. Maravilhoso, jogo entre Nikkei Curitiba e Anhanguera no sub-19 aqui do Anhanguera Nikkei Clube. É o time da casa versus um time que veio de Curitiba. Para disputar esse campeonato brasileiro sub-19, Anhanguera sai no ataque na parte de cima do placar. O jogo começou exatamente às oito horas em ponto, para variar, para variar, com problemas de transmissão no internet. Se tudo der certo... Dois strikes já no início do jogo. Curitiba começa aí, vocês estão vendo o line-up. Um golpe, bem fora do quadro, propositadamente. Três strikes. Primeiro alto do time da Anhanguera. Curitiba começou forte. É um time difícil, é um time delicado, é um time muito bom. Um abraço aí para o pessoal de Curitiba que está assistindo. Curitiba 1. Curitiba 1. Clique 1. Curitiba 1. Lembrando aos senhores que, mesmo que os senhores não consigam assistir ao jogo ao vivo, ele está sendo gravado e vai ser postado à noite ou à manhã de manhã. hora que eu chegar em casa. Os árbitros desse jogo são, árbitro principal, Valdir Ogawa de Maringá, árbitro na primeira voz, Anderson Magucci de Londrina. Na segunda base, Ultramar, Juvenal Nascimento, nossa, parece Ultramar, tá de Maringá, e a Patrícia é a árbitro do softball do Brasil. Já foram três strikes. Então estamos com dois outs. Curitiba começou com toda a força possível, mas tá pra brincadeira. A disputa é de semifinal, quem ganha esse jogo vai disputar a finalíssima com o time que está disputando a outra semifinal. A gente tem a tia Carmen, o Hara, de anotação séria, ela tá prestando atenção no jogo. O Akil tá fazendo a parte da anotação no tablet. E o piano, não sei, ele passou a ter atrás, não sei quem quer. Qual que é seu nome aí, Fiote? O Gabriel tá fazendo o piano. dois gols, dois strikes e um gol. A torcida tá fazendo muito barulho aí, tá atrapalhando. o Backdoor doátil não. Quando o balão começou a pintar bebida, entendeu? Ok, segundoamente um gol string que ele teve que atacar com o quadril dositis de Tia Carmen, por um acaso a senhora tem uma copa aí do line-up para me entregar? Não, ela pode ser aquela que nem bem enxerga. Você quer ficar direto com essa? Não, essa daqui tá ótima, dá pra ver, é top. Tá bom então, obrigado tia. Aqui ó, agora eu tô com o line-up na frente. Houve o change. Bom, vamos então dizer quem que tá atacando aqui a lista de line-up. Eu pulei um aqui. Sétima batedora, Angelina Munhoz. Oitava batedora aí, jogador designado, Sofia Stein. A nona batedora é a Giovanna Yoshida. E a Esther... A Esther, ela tá de décima jogadora. O time do Anhanguera, que bateu. Bateu com a Ana, a Kemi. Taimara Aguiar, segunda batedora. Laura, a terceira batedora. Emily Falsetti, quarta. Eduarda Isisaka e Isisaka. É a quinta. Juliana, a Kemi e Higashi, a sexta. E também a pitcher do time. Giovanna Igawa, na sétima batedora. Gabriela e Isisaka é a oitava. E Giovanna Araújo é a nona. Eles jogam com dez jogadores. Não tem jogador designado. É mais fácil de acompanhar as trocas. No primeiro inning, o que que aconteceu? No primeiro inning, o Curitiba entrou com uma ótima pitcher. E ela conseguiu fazer três outs em menos de sete minutos. Agora a Juliana. Está combatendo a Ana Luísa, hein? Muito louco. Bola. 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 Deixa eu tentar mudar de internet aqui, gente. Eu não sei. Eu estou até com medo de fazer isso agora. Bela batida, bela batida Entra o center field E o right field Ela conseguiu passar Para a terceira base Um belo hit do três passos Lindo, lindo, lindo hit E agora não teve defesa Agora para bater a Bruna Notoia Aqui não está animada Número nove Como vocês não estão enxergando nada aí mesmo Eu vou tentar mudar de internet Que vim o que dá Vem, 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 vem Strike 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 Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vai, vem, vem Agora reconectados aqui Gente, ó É o seguinte, eu tô com três operadoras Aqui e nenhuma delas Tá me dando condições de fazer essa transmissão Santana do Carnaí É bom o pessoal das operadoras aí Brincadeira, hein Uma rádio base aqui ia fazer bem Pra população aqui Essa é bom, bom, bom Ela veio, tentou voltar Voltou Voltou Foi um passe bom A catcher Não conseguiu Segurar essa bola Da Beatriz Nakamura Agora tá inconstante Mas Eu acho que agora tá dando pra ver ao vivo Então você que chegou agora, bem-vindo Estamos no campeonato brasileiro De softball filme No sub-19 Na semifinal Nikkei Curitiba vs Anhanguera Em Santana do Parnaíba Vai, 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 vai Outro foco Outro foco Outro foco Outro foco No foco No foco No foco No primeiro inning Nikkei Curitiba arremessou E aí agora atacou Não conseguindo fazer nenhum ponto Nenhuma corrida Aliás, foi um belo trabalho Da pitcher de Curitiba Que em menos de sete minutos Conseguiu fazer três outs E eliminou três batedoras Três bolas Dois strikes Contagem cheia No out E corredora na terceira base É a Ana Luisa que está na terceira base Sobo Eduarda Eduarda Esisaki é a catcher Anhanguera E a Juliana Kemi Higashi é a pitcher E aí E aí Uma batida dentro, foi para a primeira base. Uma batida dentro, foi para a primeira base, mas entrou um ponto para Nikkei Curitiba. Um alto, um a zero, e quem vai começar a bater agora é a Amanda. Bela batida no centerfield, e ela vai conseguir chegar na primeira base. Conquistou a primeira base. Agora é a Maria Júlia Pedroso. Agora é a primeira base. Maria Júlia Pedroso. A batida. Set colors. Strike. Primeiro arremesso, primeiro strike. Bela, uma batida muito alta. Altos. 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 Estão dando alto para a primeira base. Beatriz da figura, está chegando para a batida. Belinha para a batida, tem um pouco de alto. A batida muito alta. Não agora, mas a batida, não agora. A árbitro autorizou, o arremesso, o arremesso bem dado. Strike. Primeiro arremesso, primeiro strike, ele já está com dois altos. Jogadora na primeira base Curitiba está ganhando por 1 a 0 Bela tentativa Quando eu falo bela batida É porque o esforço foi bem feito Lembrando a vocês Que hoje também está acontecendo Em Marília O campeonato pré-infantil Torneio Primavera Boa batida, foi na primeira 3 outs E Marília então está tendo o torneio Primavera Pré-infantil De Baseball Um abraço aí para o pessoal de Marília Deve estar bem agitado Porque são 15 times jogando Então o campeonato é bem É bem concorrido Vamos dizer assim E é time de base Então todos os Os atletas são iniciantes E ao mesmo tempo Em Dayatuba Aqui mais perto Aqui de Santana do Pardaíba Está acontecendo também O primeiro campeonato paulista Sub-11 de softball E tibol Torneio tibol também Então as crianças De menos de 11 anos Estão lá disputando O torneio Atenção Tem alguém com prisma branco Prisma branco Alarme disparando Se você estiver Assistindo ao vivo Vai gastar bateria Fio 27 Então vamos lá Nikkei Curitiba É a Maria Júlia Pedroso O prisma branco? Não Se eu estivesse Eu estava preocupado Porque está acabando a bateria O Brasil inteiro está escutando isso Prisma branco Com bateria Os caras colocam alarme E depois não sabem Quando o alarme toca Adianta muito O cara fala assim Eu tenho prisma branco Eu não sei se é meu Porque não tem jota Com cronçador Primeiro início Primeiro strike É o início Do segundo inning Quem está batendo É Emily Falsetti Muito alta Essa bola É boa A Emily É a quarta Batedora Na lista Do Anhanguera A arremessadora Amanda Randa Está fazendo O que o técnico Pediu para que ela fizesse Um gol Três gols A bola não pegou bem No lugar certo O tacho pegou embaixo E o que o técnico É o que o técnico Tão Estrada Um gol O técnico O técnico O técnico Boa bola, boa bola Bola Lobão, o outro trago O alto E a torcida está animada Muito alto Muito fora das homens trago Muito boa, o outro trago Muito alto Opa 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 Muito boa Opa 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 Muito alto Opa 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 Fácil Easy Cat Opa 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 Angelina Munhoz Uma iluminação Strike 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 Opa Vai! 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 Se ela acerta essa bola, se ela acerta essa bola no campo, ia dar uma correria aqui. A Angelina, ela foi colocada para a seleção brasileira, mas pegou embaixo da bola, a bola subiu, a bola subiu, a bola subiu no exaltos. É o jogo digno de semifinal, o jogo está par a par, nesse início de jogo a Sofia Steinck está batendo, bateu forte, passou bem longe da bola. A t t t t t t t i a b c a r c a d A t t t t t t t t h Olha aí, me sai da bola, corre 2024 60 sectors, o jogo está violindo da bola. senate, o jogo estáinga e passar só para subir no esc a r t r c, a bola subiu, a bola subiu, uses exclusão para o campo, Quiet side, saindo para cima eurger de feira 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 de field. Não vale o time. Então, Fall Ball é o pessoal aqui nos campos, nos treinamentos e tal, o pessoal chama de Far-Ball, Far-Bur, Far-Bur, é Fall Ball. A gente tem muita influência dos japoneses que trouxeram o esporte no Brasil, né, e infelizmente esse esporte, ele é pouco conhecido pelos brasileiros, né, mas é um esporte emocionante, a bola subiu, fácil, é... Todo mundo ficou preensivo com essa bola, essas bolas que vão muito altas, elas não são fáceis de serem catadas, né, elas não são fáceis de serem catadas, Principalmente se o defensor tá correndo, né, e é por isso que o pessoal comemora quando cata uma bola desse jeito. O técnico do Anguela tá dando instrução pra sua batedoura, tá, ele tá com semblante sério, agora não tá mais. Quem vai bater é a Giovanna e a Gaua. Giovanna. O que eu tenho notado é que apesar do time ser sub-19, a categoria, tem muitas atletas que são mais novas e estão fazendo parte do time. E isso é natural acontecer. As atletas que são de categorias menores, né, e que são boas atletas, geralmente quando tem torneio, assim, elas são convocadas para os clubes. Mas, mesmo assim, existem algumas restrições, elas jogam para o time maior, mas elas têm que cumprir as regras determinadas para a categoria delas. Passou uma bola. Passou uma bola. Gol! Uma bola, uma bola, uma bola. Uma bola, uma bola. Um strike. E eu tô aqui, a dor no braço de novo. Tenosiluvite, grau 4. Uma bola. Uma outra bola. Quem tá remessando é a Ana Akeni. E quem tá batendo é a Ana Luísa, que tá remessando. E quem tá batendo é a Giovanna. Um, nós vamos lá. Está pré-corda, foda, rica. A Arizona Cruyffet vai até 1. Nossa, eu esqueci desse texto do lado aqui Essa batida para o centro do campo já são defendidas com facilidade pelos jogadores internos Vamos lá, vamos lá Estraia! 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 Oh Rafael, obrigado aí pelo... Eu vou falar aqui com ele que ele está falando muito alto é que tem um outro narrador da cabine ao lado Tem um outro narrador da cabine ao lado É gente, só que ele está transmitindo para o... É outro canal É outro canal concorrente Qual é o seu canal lá? Está na página do Nikkei Curitiba Ah, tá! Olha, na página do Nikkei Curitiba aí Não sei se não Tem um cara que dá mal lá do que... Eu não preciso nem narrar Então, já temos dois canais transmitindo, né? Três canais transmitindo Isso, que maravilha! É isso que eu queria Eu queria que tivesse cinquenta canais transmitindo essa emoção para o Brasil inteiro A gente vai ver se a gente consegue expandir o softball para fora da nossa bolha Essa que é a intenção Porque a gente todo mundo conhece Todo mundo se conhece Está todo mundo junto Todo campeonato É assim que começa Isso Isso, olha que maravilha! Então, estão assistindo... Você tem dez? Eu tenho seis Temos dez, então, ao todo Um sou eu mesmo que estou vendo aqui Três altos e sete canais Três altos e sete canais Três altos e sete canais Isso, tá! O importante são as visualizações depois Mas é isso aí, gente Quando a gente faz as coisas com amor e com carinho Eu acho que... Elas vão pra frente Rafael, em outubro a gente está lá no GSEBS, hein cara? Vamos lá ajudar a gente lá com a mesa Ah, o Rafael está com switcher Ele empresta o switcher dele para mim E agora a gente está com switcher novo, né? E agora a gente está com switcher novo, né? Isso aí! Vamos tentar colocar oitenta câmeras lá de todos os anos O play ball A Juliana Takemi Higashi está arremessando agora E a Giovanni Yoshida Yoshida E aí Muito fácil Muito fácil Muito fácil Out Um abraço aí pro pessoal de Dayatuba As meninas devem estar felizes aí Disputando Esse torneio aí Esse torneio aí maravilhoso aí do sócio Muito curioso Um abração pro pessoal de Marília Que está tendo todo o trabalho de receber 15 equipes pré-infantil É muita criança Muita criança Muita criança Um strike Muito bem Muito bem Um bom E aí E aí E aí E aí Mas é uma bola muito rápida Essas bolas batidas são muito rápidas Geralmente quando Quando o pitcher O arremessador pega uma bola dessas É de reflexo Que é muito rápido Que é muito rápido Que é muito rápido Todo o arremessador Todo o arremessador Ficou todo o arremessador Dois strikes E aí E aí A Ana Luísa está lá esperando roubar outro básico, viu? Nossa, ela foi muito em cima. Acho que o técnico pediu para ela fazer o banto, ela foi. É, faz um bante. O bante não é qualquer bola. Se a bola passar na cabeça, pode botar. Passou por cima, terceiro, espéio. Dois ox. Dois ox. Agora qualquer batida, a Ana Luísa vai correr aquele lado. Uma outra. Bela batida, bela batida. E ela consegue fazer um ponto. O legal foi uma batida de segunda base e entrou mais para o Nikkei Curitiba. De ponto em ponto. Vamos chegar lá. Vamos lá. Dois toques para o Kiko. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Têm gols. Três bons, dois strikes, contagem cheia Três bons, dois strikes, três bons, dois again Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu retorno Como é que a internet do jeito que está aqui eu não vou conseguir nada One out, one ball Quem está batendo é Laura Isso foi o strike A bola chegou antes A bola tentou roubar a base Mas ela ficou em volta na segunda base A bola chegou antes E ela chegou antes E ela chegou antes Dois gols, dois strikes E dois outs Por enquanto a temperatura é gravada Strike Strike out Strike out Não conseguiu fazer nenhuma corrida Nesse item O time do Eduardo, o time da casa Olha Olha Esse batuque aí É o batuque das mães Das mães de Curitiba Tá parecendo o Taiko Igualzinho Tá parecendo o Taiko Igualzinho É Tá atrás da gente É tia Tem que... Tem que ver Tem que ver Tinha Olha Tinha... Olha Temos três pessoas assistindo no meu canal Parabéns as três, um sou eu mesmo Outro é o Rafael Beleza E o outro eu não sei quem é O que importa Não, só a quantidade De pessoas, né O que importa é a qualidade das pessoas Que estão assistindo Aqui só dá risada Só dá risada Aqui tá feliz Ele tá olhando aqui o jogo do time dele O que é bom, né Como a primeira bala O que é bom Muito bom O próximo arrebatador O tipo de Ante-riba Esse Cantozinho O catcher se atrapalha um pouco Vamos lá! Vamos lá! Strike! Oito strikes! No alto! Plana! Passa! Oito strikes! Vai! Uma bela bomba batida entre o Xoto e o Left Fielder. Conseguiu avançar. No alto ainda, dois corredores em base. O objetivo está na vantagem. Quem vai bater agora é o número 34. A Sofia. A Sofia é a grandona e é forte. Um bantuzinho. Um bantuzinho muito bem dado. Muito bem dado! Bela jogada! Esse foi o que a gente chama de bant de sacrifício. Ela fez o bant para que ela fosse eliminada da primeira base e permitisse que as corredoras avançassem. Agora, nossa! Bela batida! Bela catada! Dois altos! Tem dois! Agora, a bola, com certeza, vai para a primeira base. Para eliminar a corredora da primeira base e não deixar entrar nenhum ponto. A bola! Houve a sinalização dos árbitros em Porto Alves. Bola! 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 Hoje vai ter o jogo do Brasil e do estado municipal Mississ! Em São Paulo! Bola! E aí? Deixa vai dar um monte de joinha para mim aqui. Vamos lá! Bola! Agora eu vou fazer dois gols, um strike, dois outs e dois jogadores em base, provavelmente vai entrar em out. Três gols. Baixo na gol. Três gols. Mas a bola foi no chão quase, quase, quase. E perde um pouquinho também, né? Vamos, defesa! Defeita de coletiva, 12,5, 0, 12,4, 0. Agora, a coletiva de coletiva, defesa. Tá certo o que eu tô fazendo aqui? Vai! 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 1, 4, 6, 1. Saiuri, anda! . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dois strikes com essa nova pitcher. 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 Dois strikes com this土地. 3 gols, 2 strikes, 1 out, a vantagem cheia O fundamento básico do software, pegar a bola, pode deixar ela quicar na tua frente A gente nunca quer errar desse jeito Só que a Eduarda tem que prestar atenção para correr e tentar roubar a base Eles tem que fazer ponto, essa é a ideia Bola, duas bolas Bola, duas bolas Bola, duas bolas Bola, duas bolas Então né, se ela jogasse ali na primeira base, ela fazia um double Se ela jogasse ali na primeira base, fazia um double play Às vezes, às vezes Deixa eu pôr um monte de coraçãozinho Quando eu coloco um coraçãozinho assim nos vídeos do Youtube, ele dá... Conta alguma coisa? Eu dou um coraçãozinho assim pra mim mesmo Conta alguma coisa? Só tô eu no canal? Então eu vou dar um monte de risinho, um monte de sozinho, festinho Strike Um monte de risinho, umas carinhas assim Ai, que bonitinho Muito fofo esse coraçãozinho Oh, 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 pegou na cabeça da Cat Dois altos, dois strikes A Laura batendo Quem tá arremessando é a mão da Randa E essa é a semifinal Um pouco mais O programa do filme final é operado com a vila publicidade. O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e a barriga. Aqui, o de São Paulo. Só que não pode pensar, já tem que estar boa, né? O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar. O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar. O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar. O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar. Estamos indo para o final do quinto inning. O programa do filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar e corabar. O filme final está postando um temporamento entre barrigar e corabar. o 2012 está postando um temporamento entre barrigar e corabar. 3 a 0 para a equipe coletiva. Para que basta foicionada. Marンポ, Mar maritime! Que equipe corrido! Safe! Na primeira. Escapou a bola da mão. O que é isso? 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 Agora eu fiquei feliz O que é isso? 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 Ah, uma discussão porque o árbitro deu sinal de fall ball e parou, matou a jogada. Só que se ele matou a jogada, ele vai marcar uma instrução dele. Ixi, vai dar uma confusão. E aí pelo menos dá tempo dele alcançar a tia cara. Ixi. Aqui, você está onde? Umas e seis. Tá. Esse aqui vocês percam. Umas e seis. 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 É uma jogada complicada, porque você não viu, mas é assim, a menina foi correr, ele levantou a mão, com o árbitro de roubo, porque ele atrapalhou, se ele atrapalhou, ele matou, não, ele não falou fó, mas ele levantou a mão, entendeu? Agora, se ele deu fó, então ele causou uma instrução, se ele causou uma instrução, se ele deu fó, então, então, mas é o que, é, é, ele só levantou a mão. Tá, decidiu, decidiu, a Lana voltou, beleza, decidiu, a Lana voltou, então, tira um ponto, tira um ponto. É, foi uma, então, esse é o pinto de jeito, você quer ver? Não, 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 não Vamos! 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 Mas aqui está tão ruim que... Aqui já parou, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Bateu, né? Porque é dela também. Que não é? Que não é? Que não é? Que não é? Aplausos 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 Tensela base Não é nada, o arbitro é Nada Isso, o arbitro não é nada Aplausos Aplausos Oh, oh, oh. A CIDADE NO BRASIL Vamos para o topo O topo Do sexto íringo Dois íringes para ir ainda O topo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Ana Cláudia, a jogadora do lado. Ana Silva, o lado do lado. O lado do lado. O lado do lado. O lado do lado. Terminou um game cedo por diferença de 7 pontos. Ah, é só entrar aqui, eu vejo. Espera aí. Vamos ver na outra semifinal o que está acontecendo. Ah, é aí que eu ia entrar. 6x2 para Marília. Marília ganhando de 6x2. Provavelmente então, afinal, seria Riquem Curitiba e Marília. Vou ver aqui, só um pouquinho. Bom, vou em termo de retransmissão aqui. Vou voltar a transmitir. Vai vir direto a final, sei lá. Assim que liberarem. Não, tem que esperar terminar lá. Está tendo a semifinal da Prata. Ah, a final da Prata. Mas já terminou lá, vai para cá e está no final, né? Como aqui é a final da Prata? A provada é outro campo. É então, eu não sei como que isso vai ser. Provavelmente. Só que eu não sei. Não dá para te dar uma informação precisa. Ah, eu não sei o que não significa muito. Dá para te dar uma informação boa Что se sabe passar? Não dá para te dar uma informação boa É. É... Tem fdieado... Umae da F Completely Acoa, táeveria. É, é, foi sim. A CIDADE NO BRASIL A mí me gusta jugar al béisbol. En el futuro, quiero ir a las mayores y conseguir tantos hits como cano. Bókno namae wa Takahiro, Kouka kara kita. Bókno star wa Suzuki Iichiro. Suzuki Iichiro waすごい. Bókno yume wa Iichiroみたい ni The League no ground ni tatsu koto desu. I'm from Taiwan. I'm from New York. I'm from New York. I enjoy being on the baseball field. I want to be a top shortstop like Dieter. Bókno star wa Obrigado.